Ia sábado, fim de semana, Cotu, Clínica Tony Malolo, Dagado, halou no lançamento e existência Clínica Fon, onde for atendimento consulta para a comunidade rolais, Clínica Fon, localiza-se a bairro central, Succo, Grisemfort, posto administrativo na infecção do município de Lê. Clínica Fon, retambemção, o si amo Francisco Barreto. Na imba Clínica Tony Malolo, Dagado, Juliana Faria Ximenez, ATT, existência Clínica Fon, onde for atendimento a população Sira Nebe precisa urgente. Na imba Clínica Fon, onde for atendimento a população Sira Nebe precisa urgente. e na imba Clínica Tony Malolo, Dagado, onde for atendimento a população Sira Nebe precisa urgente, onde for atendimento a população Sira Nebe precisa urgente, onde for atendimento a população Sira Nebe precisa urgente. Representante autoridade local, Succo, Grisemfort, agradece a Clínica Tony Malolo, e na imba Clínica Fon, onde for atendimento a comunidade Sira, acessou para consulta basicamente. Succo, Grisemfort, agradeço a Clínica Fon, para que a comunidade Sira Nebe precisa urgente, e na imba Clínica Fon, onde for atendimento a população Sira Nebe precisa urgente, onde for atendimento a população Sira Nebe precisa urgente, onde for atendimento a clínica, tem que for atendimento. Clínica Tony Malolo, Dagado, local e retina em Rio Arrua, no Resnida, Nebe Rahu e Retuana Laran, segundo, Iaman Leo, no terceiro, Iaudian Grisemfort. Entretanto, em moros consumáveis, Clínica Tony Malolo, Dagado, importa a rocinação indonésia na Malásia.